Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 2 de janeiro, a igreja tem a alegria de celebrar São Basílio Magno, bispo e doutor da igreja. São Basílio nasceu na Capadócia, na Turquia, no século IV. Ele nasceu numa família muito cristã, que amava muito a Deus e também amava a igreja. E foi nesse espírito que ele cresceu. Ele e o seu irmão Gregório Magno cresceram então numa família cristã, que buscava a santidade. Foi ajudado pelo seu pai, que São Basílio Magno recebeu sua primeira formação. Ele passou por Constantinopla, chegando a estudar em Atena e formar-se em Retórica. Nessa altura mesmo de ter recebido no seu coração a semente do Evangelho, São Gregório se afastou buscando as grandezas do mundo. Deus teve misericórdia dele e fez com que ele encontrasse o amigo Gregório de Nazianzeno. Através desta amizade, ele pôde retornar a Cristo e ainda mais amá-lo com profundidade. Ele que já era muito estudioso e culto, pôde se voltar para aquele que é a verdade, o Logos Divino, a pessoa de Jesus Cristo. E juntamente com Gregório de Nazianzeno, ele aprofunda na vida eremítica e começa a vida monástica. Ele visitou o Egito, Síria, Palestina e estudou ao ponto de, com seu amigo Nazianzeno, começar uma comunidade monástica. Na época de São Basílio, o arianismo era algo muito forte, porque era uma doutrina que confundia muitos cristãos e era defendida inclusive pelo Imperador do Oriente. Porém, São Basílio não tinha medo do Imperador e proclamava com todas as forças da sua vida a verdade sobre Jesus Cristo. O arianismo afirmava que Jesus era apenas um homem, não Deus. E São Basílio afirmava com todas as forças, baseados na Sagrada Escritura, que Jesus é Deus feito homem. Também São Gregório era um homem de profunda caridade. E ele costumava dizer, Seu testemunho de caridade e também de alegria no Senhor resplandecia. Ele chegava a dizer, O rei esplendor da beleza divina é algo absolutamente inefável, inenarrável. Sempre esteja satisfeito e contente, em todos os momentos diriges a Deus tua vida, pois a esperança do prêmio suaviza e alivia os sofrimentos deste mundo. São Basílio faleceu em 379. Ele nos deixou grandes escritos, escritos profundos, que nos fazem conhecer o mistério de Cristo. Ele foi proclamado santo e depois doutor da igreja. Nesse segundo dia do ano, o Senhor nos convida a olharmos para o testemunho deste grande santo, São Basílio, que defendeu a divindade de Cristo e que também afirmou com palavras e obras que a caridade é fruto do Espírito Santo, é graça de Deus. Então o Senhor nos convida, através da sua igreja, vivermos este ano a exemplo de São Basílio, vivendo na caridade, professando a nossa fé. Então, queridos irmãos, façamos muitos planos para este ano, sim, mas que estes planos possam estar submetidos à pessoa divina de Jesus e também que neste ano não seja apenas caridades pontuais que possamos fazer, mas que a nossa vida se torne verdadeira caridade em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós pedimos que no início deste ano, a caridade que inflamava o coração de São Basílio possa ser acendida em nossos corações. Dê-nos a graça, Senhor, de verdadeiramente crer e professar que Jesus Cristo é o único Deus e Senhor das nossas vidas. E a partir, Senhor, desta profissão, que o nosso coração abrasado com o amor de Cristo possa amar concretamente as pessoas, especialmente, Senhor, na partilha dos bens e no serviço ao próximo. Dê-nos a graça, Senhor, de termos caridade concreta e de irmos ao encontro dos mais necessitados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Basílio, Bispo e Doutor da Igreja, rogai por nós.